Então, vamos começar nossa aula. A gente vai começar falando sobre o tema, né? Vamos começar aí sobre geometria molecular. Vamos falar um pouquinho sobre geometria e vamos ver até onde a gente consegue chegar aí. Porque o intuito é que a gente veja geometria molecular, depois a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade de moléculas e depois de interações intermoleculares. Tudo isso é um capítulo só do livro, mas a gente vai com calma e eu quero que vocês coloquem mesmo as dúvidas que forem surgindo, não deixem assim acumular, vão colocando as dúvidas aí no chat para a gente poder caminhar de uma forma bem completa nesse assunto. Então, vamos aí começar nossa aula sobre geometria molecular. O que é geometria molecular? A geometria é o arranjo espacial dos átomos na molécula. Como esses átomos se conectam entre si e como eles estão espacialmente dispostos. Então, essa geometria, vocês vão ver que ela é muito importante, muito relevante aí, para determinar algumas características da molécula mais para frente. A gente vai utilizar, para explicar a geometria molecular, essa teoria aqui do VSEPR, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Lembrando, vamos retomar um pouquinho aí. Camada de valência, então, é a última camada eletrônica, certo? É a órbita mais distante do núcleo. E lá nós temos alguns elétrons. Lembrando que os átomos, eles seguem aquela regra do octeto, que a maioria dos átomos, eles tendem a querer ter oito elétrons na camada de valência para se estabilizarem, beleza? E aí a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência vai dizer para a gente, vai mostrar para a gente como esses elétrons que estão na camada de valência vão influenciar na geometria molecular. Ou seja, na geometria que a molécula assume como um todo. A geometria molecular, então, vai depender de praticamente duas coisas. Do número de átomos ao redor de um átomo central, beleza? E da presença ou ausência de elétrons não ligantes no átomo central. Como assim elétrons não ligantes? A gente sabe que lá na camada de valência o elemento tem um número X de elétrons. E essa quantidade de elétrons vai definir quantas ligações ele precisa fazer. Vamos pegar como exemplo o oxigênio. O oxigênio tem seis elétrons na camada de valência. Então a gente sabe que ele precisa fazer duas ligações covalentes para ficar com oito elétrons na camada de valência, beleza? Então, vejam. Se de seis elétrons, dois elétrons ele vai usar para fazer a ligação covalente aí, né? Fazer duas ligações covalentes e formar oito pares de elétrons ao redor dele. Quer dizer que quatro elétrons, ou seja, dois pares não vão ligar-se com ninguém. Sim, serão elétrons não ligantes, beleza? E esses pares de elétrons não ligantes vão influenciar em muito a nossa geometria molecular. Vamos começar aí. Vamos começar pelo mais simples, que são as moléculas diatômicas, ou seja, as moléculas com dois átomos, beleza? Aí no caso, H2, F2, Cl2, HF, HCl, tá? Quando a molécula é diatômica, vamos pensar assim, né? Existem dois tipos possíveis aí de molécula diatômica. Aquelas que são formadas por dois elementos iguais ou por dois elementos diferentes, beleza? Vamos pensar no H2. O H2, ele é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e cada átomo de hidrogênio tem um elétron na camada de valência, certo? Tem um elétron lá na última camada, na única camada que ele tem, na verdade, beleza? O hidrogênio, ele foge um pouquinho a regra do octeto porque ele não se estabiliza com oito elétrons, ele se estabiliza apenas com dois, igual o gás hélio, beleza? Então, o hidrogênio, ele só precisa de mais um elétron, por isso que eu preciso de dois hidrogênios, um ligado ao outro, para que haja estabilização. Veja, um elétron de um hidrogênio, outro elétron do outro hidrogênio. Eles são compartilhados entre eles e agora esses dois elétrons são dos dois hidrogênios ao mesmo tempo. Então, agora, os dois hidrogênios têm dois elétrons cada um, beleza? Então, aí nós temos uma ligação covalente. No caso, essa ligação é do tipo linear, beleza? Linear. Por quê? Entre as moléculas diatômicas, toda vez nós teremos moléculas do tipo lineares. Veja, é como se a gente pensasse assim, entre dois pontos, a gente pode traçar apenas reta, apenas como se fosse uma reta. Não tem como desenhar um plano ou algo tridimensional entre dois pontos. Entre dois pontos, eu só posso passar uma reta. Então, a gente tem que imaginar aí que entre esses dois átomos, eu só posso ter uma estrutura linear. Agora, se a gente tem moléculas triatômicas, moléculas triatômicas já ganham a possibilidade de não serem apenas lineares. Vamos pegar quando nós não temos casos de elétrons não ligantes, que é o caso do gás carbônico ou do CO2. O CO2, ele é formado por um átomo central de carbono, beleza? E o carbono tem quatro elétrons na camada de valência. Ele precisa se estabilizar com oito. E o oxigênio, ele tem seis elétrons na camada de valência. Ele também precisa se estabilizar com oito. Então, o que a gente faz? Bem, temos lá. O carbono tem seus quatro elétrons ao redor dele e o oxigênio tem seus seis elétrons cada um. Se eu pegar aí esse par e jogar para cá, e pegar este par e jogar para cá, o que vai acontecer? Veja, eu vou formar duas ligações duplas, certo? Entre o carbono e o oxigênio. Aí, voltando lá, só para a gente poder ver, saca só, o carbono fica com oito, né? Quatro elétrons aqui, quatro aqui, oito elétrons ao redor do carbono. E o oxigênio passa a ter seis, né? Porque, ó, dois aqui, mais quatro, né? Dois e dois, quatro, com mais quatro, oito. Dois aqui, dois aqui, quatro, com mais quatro, oito. Então, também temos oito elétrons ao redor de cada oxigênio. Veja, o carbono ficou sem nenhum elétron não ligante. Todos os elétrons que estão na última camada de valência do carbono fizeram ligações, estão participando de ligações. Então, neste caso, nós vamos ter uma molécula triatômica que vai formar uma molécula linear, ok? Olha lá, dois pontos, né? Formando uma reta, uma linha. E aí, a angulação entre essas ligações é de 180 graus. Percebem por que uma molécula diatômica não pode ter outro tipo de geometria que não seja linear? Porque não tem como formar uma angulação entre duas ligações, porque eu tenho uma única ligação, certo? Que é uma ligação entre dois átomos. Aqui eu tenho duas ligações. E aí, nesse caso, essas ligações podem formar uma ou outra angulação. Agora, quando nós temos elétrons não ligantes, vamos pegar o exemplo da água. No caso da água, nós temos lá o oxigênio como átomo central. E o oxigênio vai ter os seus seis elétrons ao redor dele. E o hidrogênio, um, certo? O hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. E o oxigênio compartilha um elétron com o hidrogênio. Mesma coisa do outro lado, certo? Então, sobram aí quatro elétrons não ligantes. Dois pares de elétrons não ligantes. Beleza? O que esses elétrons fazem, galera? Imaginem que, tridimensionalmente, imaginem de forma 3D, de que esses dois pares de elétrons que não estão se ligando com ninguém, é como se eles estivessem na parte de cima do oxigênio. E os hidrogênios estão aqui na lateral, certo? Vou ficar aqui mais ou menos. Os pares de elétrons não ligantes, é como se eles fossem minha cabeça aqui, em cima da minha careca aqui. O que ele vai fazer? Esses pares de elétrons são cargas negativas. Os elétrons que estão aqui na ligação são cargas negativas. Carga negativa repele carga negativa. Então, para a estabilização da molécula, esta ligação aqui, oxigênio e hidrogênio, essas duas ligações preferem dar uma baixadinha aí, para ficar longe dos elétrons não ligantes. Certo? Desta maneira aqui. Então, os elétrons não ligantes, eles estão aqui, os pares de elétrons não ligantes, eles repelem a ligação, formando uma angulação entre essas ligações, que é de aproximadamente 104,5 graus. Por isso, a gente vai dizer que essa é uma geometria do tipo angular. Se a gente tiver moléculas tetratômicas, que são moléculas de quatro componentes, de quatro átomos, vamos começar pelos casos que nós não temos elétrons não ligantes. Só um parênteses, o boro é um caso especial, que foge a regra do octeto e se estabiliza com seis elétrons. Beleza? Então, o boro vai se estabilizar com seis elétrons. Bem, por isso que ele precisa de três hidrogênios, porque ele precisa fazer três ligações para somar com os seus três elétrons na camada de valência e formar seis elétrons. Beleza? Então, no caso, o boro, a gente desenha ele assim, temos os seus três elétrons ao redor dele, mais os três elétrons de cada hidrogênio, formando um total de seis elétrons e fim de história. Como o boro não tem nenhum elétron não ligante sobre ele, esses elétrons não vão forçar as ligações a ficarem anguladas. Porém, reparem, essa ligação tem elétron, essa ligação tem elétron e essa ligação tem elétron. Toda ligação são compartilhamentos de elétrons. Então, não dá para eu deixar essa estrutura dessa maneira aqui, formando tipo um ângulo de 90 graus aqui, certo? Por quê? Porque aqui esses elétrons ainda estão meio próximos uns dos outros. Então, ele prefere dar uma certa angulada, certo? Prefere com que essa ligação dobre um pouquinho para que elas fiquem afastadas o máximo possível. Certo? Então, olha só. Eu tenho uma angulação aqui de 120 graus, 120 graus, 120 graus. Tá bom? Um total aí de 360. Ok? Então, eu tenho 120 graus entre cada hidrogênio aqui, tá? Essa estrutura acaba formando um triângulo. Olha lá. É uma estrutura do tipo trigonal plana. Beleza? A gente vai dizer aí trigonal plana. Agora, e se eu tenho elétrons não ligantes, como é o caso da amônia, o NH3? Vamos ver o que acontece. No caso da amônia, olha só. O nitrogênio, ele tem cinco elétrons na camada de valência dele. Três estão sendo utilizados aqui para compartilhamento de elétrons com os hidrogênios e formar as ligações covalentes. Dois formam um par não ligante, que ficam em cima aqui do nitrogênio. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar essas três ligações aqui, formando aí uma pirâmide. Esse caso aqui é uma estrutura mais tridimensional. É uma estrutura que a gente imagina como se fosse, olha só, o nitrogênio, a pontinha da pirâmide, beleza? E cada um desses hidrogênios sendo aí os vértices dessa pirâmide, sendo uma pirâmide de base triangular também, tá? Uma pirâmide de base triangular. Essa é uma geometria do tipo piramidal. E aí a angulação entre as ligações aqui é de 107,8 aproximadamente. Agora nós temos aí as moléculas pentatômicas. Não confundir com pentatônicas, porque pentatônica é coisa de música, beleza? São as moléculas pentatômicas. As moléculas pentatômicas são aquelas que vão ter cinco átomos. A gente vai parar nelas, tá bom? E vamos ver só o caso das que não têm elétrons não ligantes. Porque quando tem elétrons não ligantes, aí já começa a ficar um pouquinho mais, vão para estruturas que não convêm para a gente. A gente vai parar nessa geometria molecular, que é bom tamanho para a gente aqui. Caso de molécula pentatômica, que é uma geometria molecular sem elétrons não ligantes. Metano, CH4. Olha só. O carbono tem seus quatro elétrons ligantes ao redor dele, mas cada um dos elétrons dos hidrogênios, formando oito elétrons ao redor do carbono e dois ao redor de cada hidrogênio. Desafinio, certo? E aí o que a gente tem que pensar? Se eu desenhar essa molécula desse jeito, chapada no plano, como se fosse um quadrado, estaria errada. Porque a gente teria mais ou menos, entre cada ligação aqui, uma distância de uns 90 graus aproximadamente. Mas isso não é o ideal. O ideal é essa molécula assumir a conformação de uma estrutura tetraédrica. Uma estrutura tetraédrica, imagina um carbono no centro, isso aqui sendo a ponta de uma pirâmide, quase como se fosse a piramidal, só que no caso da piramidal você não tinha nada no centro. Aqui no caso o carbono está lá no meio da pirâmide, certo? No caso da piramidal o nosso nitrogênio era o bico da pirâmide, aqui no caso não. Aqui no caso o carbono é o centro. Nós vamos ter aproximadamente 109 graus entre uma ligação e outra dos hidrogênios. Eu sei que para vocês aqui o desenho pode estar um pouco estranho, deve estar um pouquinho difícil para vocês conseguirem ver aí, né? Como que funciona essa estrutura tetraédrica, mas eu vou desenhar para vocês em 3D. Desenhar em 3D? Sim, por isso que eu vou usar uma... Vou dar uma mãozinha aqui da internet, né? Porque a internet ajuda muito nós. Vamos lá. E eu vou começar desenhando para vocês, vamos por partes. Vamos lá para uma molécula linear. Vamos olhar aí a molécula de CO2. Olha lá. C, deixa eu ampliar um pouquinho. E aqui a gente precisa porque é dupla, senão ele não vai aceitar. Certo? Molécula de CO2, aí eu peço para ele passar de 2D para 3D. Está aqui, ó. Molécula de CO2. Olha só. Completamente linear, certo? Vocês percebem que ela é uma linha perfeita. Importante ressaltar. Carbono central aqui é do que tipo? SP3, SP2 ou SP? Só vê aqui, ó. SP. Cada ligação a gente conta como uma, tá? É diferente se é dupla, se é tripla, se é simples. Então fica SP, carbono do tipo SP, sempre será de geometria linear. Beleza? Guarda isso. E se o carbono for SP2, ele sempre vai ter geometria planar. Ou seja, no caso, trigonal planar. Aproximadamente uma trigonal planar. Não é exatamente, muitas vezes. Mas a gente vai dizer que é como se fosse. Mas pode dizer que ele é plano. E se ele for do tipo SP3, ele sempre será tetraédrico. Certo? Ele vai ter geometria espacial. Vamos ver agora o caso de uma trigonal plana. Vamos ver o caso de uma trigonal plana. O caso de uma trigonal plana aí pode ser o BH3. Deixa eu pegar o boro aqui. Cadê o hidrogênio? Tem que subir aqui. BH3 aqui. Vou pegar para passar de 2D para 3D. Lógico que eu desenhei bem mal, mas tudo bem. Olha ali. BH3 aqui. Como vocês podem ver, ele é planar. Ok? E está sempre chapado aí no plano como se fosse um triângulo perfeito. Vamos pegar um caso agora de uma piramidal. O NH3. O caso da amônia que a gente viu. Vamos pegar aí o caso do NH3. Olha só. Se a gente olha assim, parece que é piramidal. Parece que é trigonal. Mas, olha só. Olha só. Ah, moleque. Está vendo como ela forma uma piramidezinha? Que se você olha ela meio que por baixo, você está vendo aí a base da pirâmide. Ok? E olha só. Olha só como ela é, na verdade, tridimensional. Está vendo? Onde tem uma ligação lá para trás, duas indo para frente aqui. É quase como se fosse uma pirâmide mesmo. Beleza? E agora vamos ver a mais chatinha aí para a gente observar, que é a tetraédrica. Vamos pegar o caso do CH4. Certo? Vamos ver o caso dela. Aí, percebem que você tem aí essa ligação vindo para frente, essas outras duas ligações indo para trás, e essa é quase como se estivesse no plano. Certo? E não importa para onde eu vire, ela vai sempre ter mais ou menos a mesma estrutura. Mais ou menos não, né? Sempre vai ter a mesma estrutura. Essa é uma estrutura tetraédrica. Beleza? 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 A posição da Terra Aqui está a esfera terrestre E as composições Da esfera terrestre Você vai ter aqui, eu já vou dar um destaque Para o núcleo Chama-se núcleo Para o manto Que é aquele fluido, ou seja Aquele material que existe No interior da Terra, que é basicamente Rocha, pedra Em estado pastoso devido às Elevadas temperaturas, tudo bem? E a crosta Certo? Então você tem o manto e você tem a crosta Crosta não utiliza-se mais esse nome Cada vez menos está utilizando Esse nome, utiliza-se mais Litosfera Tudo bem? E a camada mais fina Da Terra, é aquela camada Superficial, ela vai ter A espessura para a Terra, a mesma espessura Que a casca do ovo tem para o ovo Ou seja, muito fininha Tudo bem? Então eu só chamo a atenção Aqui para vocês Nesses três elementos Nós temos o núcleo Que está aproximadamente 7 mil metros De profundidade Esse núcleo Nós temos um intervalo De mais ou menos 3.500 metros Aqui, 3 quilômetros e meio 3 mil Aqui no caso Você vai ter 7 mil Quilômetros, no caso Aqui você vai ter 3 mil Quilômetros A parte dos fluidos E a superfície Que é a camada mais fina Então, só para você entender Beleza? Então vamos lá Litosfera Ou crosta terrestre Repetindo Crosta terrestre Cada vez menos Sendo utilizado A gente denomina de litosfera Que é a camada sólida Da superfície terrestre Ela é formada Ela é dividida entre Cial E cima Cial E cima Beleza? O cima deveria estar em cima Olha aí Trocadilho bem legal Mas ó Cial Significa o que? Que de Na superfície terrestre A mais ou menos 25 quilômetros De profundidade Predomina silício E alumínio Tudo bem? Entre 25 quilômetros De profundidade Até 75 quilômetros De profundidade Predomina silício E magnésio Beleza? Essa é a crosta terrestre Mais ou menos 75 quilômetros De profundidade Segunda camada Importante O manto Ou o magma Vocês podem encontrar Com essas duas Nomenclaturas Quais são os elementos Predominantes aí No manto E no magma? Silício Ferro E magnésio Beleza? Silício Ferro E magnésio Então aí ó Aproximadamente Aí aproximadamente Né? Até Né? Então você pega de mil Mil e cem quilômetros Até 3.400 quilômetros De profundidade Por isso que eu falei Que é uma camadona ali Certo? Aí nós temos o núcleo O núcleo Ele é conhecido também Como nife Olha aqui ó Nife Porque predomina Níquel E ferro Beleza? E devido As elevadas Pressões Esse ferro Ele é fundido Ele é solidificado Então o interior da terra Segundo Os geólogos Aí É uma bola de ferro Tudo bem? Tranquilos? Então ó Dentro dessa lógica aí Né? Porque surgem Muitas dúvidas Né? Pô Leandro Você tá falando De tudo isso daí Mas fica muito abstrato Pra mim Fica muito abstrato Como que chegaram A essas conclusões Como que chegaram Essas interpretações Das eras geológicas Como que os geólogos Chegaram Né? Nessa Nessa conclusão aí Que você acabou de falar É Através das teorias Né? Teorias geológicas E o que é interessante Gente O que é interessante Por quê? Porque a geologia É uma ciência Que ela vai estudar Não algo novo Mas algo que tá pronto Geralmente ciência física Ela transforma Né? Então a física Ela transforma Então ela pensa A química também A elemento A Com base Transforma não sei o que Sempre há uma transformação A geologia Ela é Específica Por quê? Porque ela estuda Algo que tá pronto Que é a terra A gente chegou aqui O ser humano Chegou e já tava pronta a terra Né? Mais ou menos Dez mil anos atrás Aí a terra já tava pronta Então o intuito Do geólogo É entender O que já tá pronto É a mesma coisa Dar um bolo pra você E você entender os ingredientes Então o que que tem nesse bolo Aí você vai Você vai Destrinchar ali Né? Você vai estudar Investigar o que tem ali Na receita No bolo O que que você colocou E a quantidade E o porquê Beleza? É nesse sentido Que o geólogo Estuda Né? É uma ciência específica Aí que estuda a terra Beleza? E como que chegou Né? A tudo isso que a gente conversou Até agora Nas eras geológicas A formação dos continentes Como que chegou A essa conclusão? Através das teorias E aqui eu vou pontuar Pra vocês As duas principais Que são as que mais caem Que é a teoria Da deriva continental O que que é deriva? Movimento Ou seja Aquela teoria Que defende que O continente Ele se movimenta É isso E essa teoria Surge recentemente Se a gente for pensar Na história Né? Da humanidade É uma teoria Ontem Recente 1912 Um pouquinho antes Esse camarada aqui É chamado Alfred Wegener Um alemão É E tem várias histórias Sobre esse cara Esse cara aí Ele era meio doidão E a academia científica Né? A A comunidade científica Não dava muito crédito Pra ele Porque ele era muito Loucão Muito doidão Sabe aquele estereótipo De cientista Cabeludo Descabelado Tudo bagunçado Era esse cara aqui Ele era muito doidão A comunidade científica Não dava muita atenção Pra ele E ele observando A forma Dos mapas Mundi Ele falou assim Pô Os continentes se movimentam Por que que os movimentos Se movimentam? Aí ele foi investigar Porque ele viu Que os movimentos Que os continentes Se encaixam Aí ele falou assim Pô Os continentes Eles são encaixadinhos Bonitinho Parece um quebra-cabeça Esses movimentos Esses continentes Eles eram grudados Aí ele foi investigar Então através da dúvida dele Da percepção dele Ele foi investigar E aí Como que ele foi investigar? Como que ele foi investigar? Ele pegou O litoral brasileiro E o litoral africano E viu Que tinha Os mesmos fósseis As mesmas rochas Ou seja Os mesmos animais Que viviam ali No litoral da África Viviam no Brasil Animais das mesmas espécies Na costa oeste da África E da América do Sul Deixa eu desenhar aqui Aqui Brasil Tá vendo Brasil? E aqui a África Aqui a África Certo? Os animais Que viviam aqui Eram os mesmos Os mesmos fósseis Que viviam aqui Na costa brasileira Então ele foi Na costa africana Veio na costa do Brasil Pegou esses sedimentos Levou em laboratório E chegou a essa conclusão Sem contar Sem contar Que ele chegou A conclusão Por exemplo Da ema E do avestruz Se eu não me engano São esses dois animais Que são primos Se você olhar A ema E os avestruz E a ema A avestruz no Brasil E ema Na América do Sul E ema Na África São animais primos Ou seja São fósseis Os animais são primos Ou seja Eles são da mesma família E os fósseis De animais iguais Que eles encontraram Eles não conseguiriam Navegar Eles não conseguiriam Atravessar o Oceano Atlântico Por isso que ele chegou E falou assim Não A África e o Brasil Eram grudadas Era Então a teoria Dele está certa A comunidade científica Falou assim Ô, Vergner Você é doidão aí Chapadão Loucão Pô, você é fera Me convenceu Você me convenceu Realmente Ocorre aí Uma deriva continental Ocorre Uma movimentação Dos continentes Realmente De fato Tá certo Esses animais Fósseis aqui De animais Jamais conseguiriam Atravessar o Oceano Atlântico Mas aí, Veja Fala pra mim Como é Que Esses continentes Aí se movimentam E aí foi que ele errou Aí que tem o problema Então ele acertou Que realmente Os continentes se movimentam Existe a deriva continental O problema foi o diagnóstico Que ele deu Ele falou assim Onde se movimenta E como se movimenta Aí ele não conseguiu responder Ele não conseguiu uma resposta Ele sugeriu Tentou a hipótese aí Mas que a gente sabe Que tá errado Então ele respondeu Tentou Foram em cima dos oceanos Ou seja Os continentes se movimentam Em cima da água Dos oceanos Isso aí tá errado A gente vai ver Por que que tá errado E devido a força da gravidade Que Que esses continentes se movimentam E também tá errado Então esses dois Raciocínios dele Tá errado Mas Ele chamou atenção Pra algo Que é real Os continentes se movimentam Só que Apenas 50 anos depois Mais ou menos Que a comunidade científica Vai De fato Entender como Que os movimentos Continentais Ou seja A deriva continental São feitos Através da teoria De placas Tectônicas Teoria de placas Tectônicas Uma comunidade científica Da década de 60 Vão conseguir chegar A conclusão E eu chamo atenção Pra vocês Década de 60 Guerra Fria Após Segunda Guerra Mundial Em que você teve Um avanço tecnológico Muito grande Ou seja Os cientistas Utilizaram submarinos Que conseguiam Mapear O assoalho Continental Desculpa O assoalho Marítimo O assoalho Oceânico E conseguiu As investigações Conseguiu Encontrar Através dessas Investigações A resposta real Essa resposta real Então a tecnologia Ajudou A esses cientistas Liderados principalmente Pelos Estados Unidos Essa comunidade Cientista Da década de 60 Que a superfície Da terra Se consiste Em placas Rígidas Que se movem Umas em relação As outras E aí Onde que se movimenta E como que se movimenta Então vamos lá Vamos tentar entender O raciocínio dos caras aqui Onde que se movimenta Ele falou que é no limite Ali ó Uma camada Chamada de Astenosfera A camada Abaixo Da litosfera Da crosta terrestre Então é uma camada Graxosa É uma camada Que é um plástico derretido Que vai dar Aderência Vai dar uma aderência Para esses movimentos Dessas placas Que os continentes Estão em cima Tudo bem? E como que ele se movimenta? Os cientistas Viram Que as dinâmicas As análises Científicas Se repetem Então por exemplo A atmosfera Tem um movimento Que é o mesmo movimento Que a água faz Em diferentes pressões E temperaturas Por exemplo Vamos lá Por exemplo O ar condicionado O ar condicionado Ele fica geralmente No alto E ele emite O que? Vocês estudam em física isso Mas o ar condicionado Ele emite Um ar gelado Tudo bem? Para resfriar o ambiente Para deixar condicionado Como o próprio nome diz Esse ar gelado Ele faz uma dinâmica De Por ser gelado Ele é mais denso Ele tende A descer Já na superfície O ar mais quente Tende a subir Então ele faz Essa circulação atmosférica E na água A mesma coisa Acontece isso Você sabe disso Quando você chega em casa Varado de fome Você vai lá Fazer um miojão Vai? Um Você vai fazer um miojo Aí o que você faz? Você pega uma panela Ou uma caneca grande Joga água E você está com muita fome E você fica vendo a água Não vai ferver? Não vai ferver? Você fica observando Você abre o temperinho Já fica enfiando o dedo Pegando aquele Só sal puro Você está ali Observando ansioso Já quebra também O macarrãozinho Você vai comendo Já cru mesmo E aí você observa a água O que acontece com a água Quando ferve? Deixa eu até fazer aqui Aqui a canequinha fervendo Aqui está o fogão Aqui está o fogo do fogão Certo? E a água está fervendo Aqui embaixo Está mais quente O que acontece com a água? Ela sobe, não sobe? Ela não vai borbulhando E subindo? E o que acontece com a água Que está aqui em cima? Ela vai descendo Ela vai fazendo esse movimento Os cientistas Observando um movimento Da atmosfera O movimento que a água faz De diferentes trocas de pressões Eles investigaram E chegaram à conclusão Que é o mesmo movimento Do interior da Terra É o mesmo movimento Devido às diferentes pressões E temperaturas Você tem esse movimento E esse movimento Chama movimentos convectivos Ou correntes de convecção Da Terra O que são correntes de convecção Da Terra? São os movimentos Dos fluidos internos da Terra Certo? Deixa eu até adiantar aqui Para vocês Esses movimentos aqui Perto do núcleo O que acontece? Aqui, presta atenção Perto do núcleo Está mais quente Quando chega A uma temperatura elevada Muito elevada Esse fluido Que é o manto O magma Ele tende a subir Ele sobe Chegando na superfície Ele está menos quente Não significa que ele está gelado Mas ele está menos quente Aqui, você tem 6.000 graus Celsius De temperatura Aqui você vai ter 100 graus Celsius De temperatura Ou seja, uma amplitude térmica Considerável Chegou perto do núcleo Esse material interno da Terra Esquenta Ele tende a subir Subindo na superfície Ele fica mais frio Mas menos denso Ele tende a descer Chegando no núcleo Ele fica menos denso Mais quente Ele tende a subir Chegando na superfície Ele diminui a temperatura Fica mais denso Tende a descer Você cansou De ouvir isso? Isso aqui só ocorre Há 4,6 bilhões de anos Que você tem essa dinâmica De subida e descida Subida e descida Dos fluidos Internos da Terra E esses fluidos O que vai acontecer? Eles vão agredindo As placas tectônicas E essas placas tectônicas Vão se movimentando Devido a ocorrência Desses fluidos E aqui está Uma OBS gigantesca Isso aqui é uma resolução De vestibular Depois vocês dão uma olhada Depois vocês Que foi basicamente O que eu falei O que são correntes de convecções? É o movimento Do interior da Terra Pelos fluidos Devido às diferentes pressões É isso que você precisa entender E quando esse fluido Chega na superfície Quando isso chega na superfície Ele faz com que Essas placas se movimentam Beleza? E aqui está um esqueminha Para vocês A astenosfera É essa camada Em que as placas tectônicas Se movimentam Dá aderência Parece uma graxa Um plástico derretido Aqui você tem A crosta terrestre A litosfera Onde se movimenta Beleza? Depois vocês dão uma explorada Todo esse material aí Que a gente mostra para vocês Olha aqui Olha aqui Fluido sobe Desce Sobe e desce E faz com que você tenha Esses movimentos E aí ele respondeu A comunidade científica Conseguiu responder E aqui estão As placas tectônicas Do mundo todo Também, gente Depois vocês dão uma explorada Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma As placas mais importantes É a placa de Nazca E Sul-Americana Por que são as placas mais importantes? Porque é onde o Brasil Está localizado O Brasil está localizado No meio da placa Sul-Americana E a placa mais perto Da gente aqui É a placa Nazca São elas que mais caem Certo? Depois a gente vai falar Dos agentes internos E a gente vai discutir A gente vai dar Exemplo disso daqui A placa africana também Certo? A gente vai ver com calma De novo A respeito das placas tectônicas Certo? Essa é a teoria Que faz com que os movimentos Dos continentes ocorram Beleza, gente? E aí a gente chega Nos tipos de rochas Tipos de rochas Rocha é um agregado de mineral Um agregado de mineral Que solidifica Certo? E forma Uma rocha Cuidado, hein? Geólogo odeia que fala pedra Você tem que falar rocha É rocha, não é pedra Os três tipos de rochas Que nós temos no mundo Primeira rocha aí Igneas Ou magmáticas Olha o nome Ignea Vem de fogo Ignição Certo? Magma Vem de onde? Do magma Do interior da terra Certo? Como que se formam Essas rochas? Elas se origina Pela solidificação Do magma Também São chamadas De cristalinas Ou seja As rochas cristalinas Mais antigas Tudo bem? Quais são as rochas mais antigas? Sem dúvida nenhuma São as rochas cristalinas Aquela que solidificou Através do magma Há muitos anos atrás Tudo bem? Você percebe Como é um bloco de assunto Que se encaixa Está falando de rocha A gente volta Nas eras geológicas Beleza? Temos dois tipos aí De rochas Igneas Ou magmáticas As rochas plutônicas E as rochas vulcânicas Certo? As rochas plutônicas São aquelas rochas Intrusivas Intro Dentro Elas se formam No interior Da crosta Ou seja Dentro da crosta E um exemplo de rocha Plutônica É o granito O granito É uma rocha Plutônica É uma rocha Ígnea Intrusiva Porque se formou No interior Dentro Intro Da litosfera Beleza? Tranquilo? E a rocha vulcânica Que também é Pela solidificação Do magma Só que A rocha vulcânica É extrusiva Ou seja Fora da superfície Ela se forma Na superfície E aquela rocha Basalto Então quando a gente fala Terreno basáltico É aquele terreno vulcânico A gente falou Que o Brasil Tem um terreno basáltico Formado na era Mesozoica E a descompactação Dessa rocha basáltica Deu origem A um solo Muito fértil No território brasileiro Tudo bem? Então rocha basáltica Aí forma-se Pela solidificação Do magma Na superfície Dando continuidade Aí ó Rocha Sedimentar Beleza? Rocha sedimentar Como o próprio nome diz Forma-se Por sedimentos Leandro O que é sedimentos? Sedimentos são Detritos Pedacinhos De rochas De várias rochas Então é isso Rocha sedimentar Origina-se Pela aglutinação De sedimentos Ou seja Detritos De outras rochas Exemplo Dessa forma De rocha sedimentar O arenito Perto da gente Aqui gente Aqui ó Você vai pra Piracicaba Tudo bem? Você vai encontrar já Um terreno De arenito Ou seja Uma rocha sedimentar Beleza? Ou de materiais Orgânicos E materiais orgânicos Do que a gente Tá falando? Basicamente Daqueles crustáceos Sabe aqueles animais Crustáceos? Exoesquelético Tá? Quando eles morrem Eles se solidificam Só que aí eles Formam rochas Ah Eles são formados Rochas sedimentares De animais Tá? Materiais orgânicos O calcário O calcário Uma rocha Por exemplo A gente tem Ilha De terrenos Calcários De rochas Vindo de animais Que são os Recifes Os corais Tudo bem? E pela dissolução Química De outras rochas Aí aqui outro exemplo Lateritos Beleza? Em áreas Deprimidas Ou Bacias sedimentares Tudo bem gente? Tô indo bem devagarzinho Aqui Só pra vocês Se familiarizarem Só que vocês Precisam estudar Tá? E encararem Os exercícios Aí Aqui é o momento De errar Tá gente? Então a gente tá falando A gente tá dando Exemplo aqui De nomenclaturas Que talvez Muitos de vocês É a primeira vez Que estejam ouvindo Mas É esse É o nosso exercício A gente precisa Ir adiantando Beleza gente? E a rocha metamórfica É a rocha Metamórfica Beleza? Como o próprio nome diz Metamorfose Mudança Tá? Metamorfica Vem de metamorfose Ou seja De mudança De estado Então vamos lá O que são rochas Metamórficas? Origina-se da Transformação Aí ó Mudança Transformação Da decomposição De outras rochas Por ação De elevadas temperaturas E elevadas pressões Nós estamos falando Do mármore E do gnaice O gnaice A gente vai voltar A falar do gnaice Quando for falar De solo A gente tem um solo Chamado solo de massa P Em que no século XVII Foi muito utilizado Para a produção de cana No ciclo da cana de açúcar E foi em cima Desse solo Feito Feito Originado Da rocha Metamórfica Do gnaice Beleza? Então você tem duas rochas Elas vão para o interior Da terra E devido a elevadas pressões E temperaturas Elas se fundem E formam Outra rocha Beleza? É o que nós conhecemos Aqui ó Pelos ciclos Das rochas Pessoal Parece estranho Aqui ó Para vocês Os ciclos Das rochas Mas vocês tem que Interpretar isso daqui Tá? É muito Comum Esse daqui É o esqueminha Mais clássico Que vocês vão encontrar Caiu na Unesp Acho que caiu também Acho que numa federal Da vida aí Caiu Esse esqueminha Então ó Tente interpretar Tá? Esses esqueminhas Do ciclo da rocha Então aqui ó Rochas ígneas Forma-se Né? Através do magma Rochas ígneas Beleza? Através do ígneas A gente vai conversar Sobre o que é Intemperismo O que é o transporte Que é basicamente erosão Ou seja Descompactação De rochas Ígneas Você vai ter Formação De sedimentos Soltos Esses sedimentos Soltos Aglutinados Formam rochas sedimentares Beleza? Basicamente isso E você tem as rochas Metamórficas As rochas metamórficas Elas se fundem De outras rochas Elas se fundem Elevadas pressões E temperaturas Você tem a fusão E origina-se aqui As rochas metamórficas Beleza? Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade De todas as unidades De postos De combustíveis E serviços Da Rede Confiança Em Indaiatuba Através de um pequeno cadastro Em qualquer abastecimento Ou consumo Nas conveniências E serviços Da Rede Confiança Acumule pontos E resgate Em prêmios Confiança no nome E no combustível também Para saber mais Confira Nossas redes sociais Nossas redes sociais No pesqueiro 3D Você encontra pratos deliciosos Aliados a um ambiente Muito agradável E descontraído Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Boa qualquer hora Que você queira estudar Tudo bom gente? Tudo bom Hoje a gente vai ver Lançamento horizontal E lançamento oblíquo Então vamos lá Vamos começar O que é um lançamento horizontal? Quando a gente Está em uma superfície Plana e horizontal E a gente lança Algum objeto Então o objeto Vai fazer assim A gente vai lançar Ele aqui Ele vai sair com velocidade Horizontal E sem velocidade vertical O que é importante A gente saber A gravidade Ela atua Sempre na vertical Então ela influencia A nossa velocidade vertical A nossa velocidade horizontal Horizontal não é alterada Pela aceleração da gravidade Então nós temos aqui Um lançamento Onde o corpo sai Com uma velocidade horizontal E aí A partir do momento Que ele sai ali Da plataforma Ou da superfície Começa a atuar A gravidade Ele começa a descer O que é importante Aqui a gente saber? É importante a gente saber Como calcular o alcance Qual é o alcance desse objeto? Outra coisa importante Quanto tempo esse objeto Demora para cair? Porque é importante saber Que o alcance está Ligado ao tempo Que ele fica no ar Então o tempo de voo Do nosso objeto Então vamos desenhar aqui Vamos começar Estruturar Como é que é Esse tal Desse lançamento horizontal Então vamos pensar Escrever aqui Lançamento Horizontal Horizontal Então o que a gente Tem que pensar? A gente tem que pensar Aqui Nós vamos ter Estar a alguma altura Do chão E a gente vai lançar Esse objeto Com velocidade horizontal Então vamos pensar Aqui nós temos Uma plataforma Pode ser uma mesa Pode ser o que você Pensar aí Aqui nós temos o chão E o nosso corpo Vai ser lançado aqui Então vamos colocar Aqui um objeto Colocar uma bolinha Que é uma coisa Que físico sabe desenhar Físico não é muito bom De desenho Vocês podem perceber Então a gente chama Tudo da mesma coisa E a gente sempre faz bolinha Como se o mundo Existisse nas bolinhas É mais fácil Mais fácil da gente Poder fazer o desenho O que vai acontecer Aqui Esse corpo Ele vai ser lançado Com uma velocidade Aqui É legal a gente começar A dar nome Para essas velocidades Principalmente Para poder entrar Mais tranquilo No lançamento Oblíquo Então a velocidade Na horizontal Vamos pensar Que a gente tem Um eixo aqui Sempre O eixo y E o eixo x Como essa velocidade Está Opa, peraí Que está cortando Aqui Deixa eu Fazer um pouquinho Mais para baixo A velocidade Ela vai ser em x Por que ela vai ser em x Porque o x Está na horizontal Aqui É o nosso eixo horizontal Então aqui A gente tem o y Então a gente vai ter Esse lançamento ali Essa velocidade Então Vamos chamar de V0x Qual é o movimento Que esse corpo vai fazer Esse corpo vai fazer Um movimento Parabólico Então Ele vai fazer assim Ele vai sair daqui E ele vai andar 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 Aqui no ar E cair em um determinado ponto Do ponto onde ele saiu Até o ponto onde ele caiu A gente chama de alcance Quanto isso vai alcançar E ele vai ser influenciado Obviamente pela velocidade horizontal Quanto maior Essa velocidade horizontal A gente vai conseguir Um alcance maior Quanto mais tempo Esse corpo cair A gente também Vai ter um alcance maior Porque se ele ficar Bastante tempo no ar Ele vai ficar bastante tempo Andando na horizontal E aí a gente vai conseguir Um alcance maior Beleza? Então Da medida aqui Vamos colocar Do ponto onde ele sai Até onde ele chega É o alcance Nós vamos chamar O alcance do quê? De D Tá bom? Então D vai ser o alcance Que ele vai atingir Então vou chamar aqui De D E vou mostrar Que D É o alcance Tá? Beleza? Então a gente vai ter que saber Calcular esse alcance E saber calcular O tempo que demora Para cair O tempo que demora Para cair A gente pode tirar Lá do nosso lançamento Lançamento horizontal Ou a gente pode até pensar Na queda livre Porque a hora que ele sai daqui A velocidade X dele existe E a velocidade Y? A velocidade Y é zero Então a velocidade inicial Na vertical aqui É zero Vou escrever isso daqui também VY V0Y Vai ser zero V0Y Então tem a ver com a velocidade Que ele vai estar na vertical Ele sai com velocidade igual a zero E aí ele vai aumentando A sua velocidade Vertical para baixo Então isso vai demorar um tempo Para ele chegar no chão Então a primeira coisa Que a gente pode pensar Como calcular Esse tempo de queda Como a gente calcula O tempo que ele fica no ar A gente calcula esse tempo De queda Que é esse tempo de voo A gente também costuma chamar De tempo de voo O tempo que a partícula está no ar A gente vai usar isso Principalmente no lançamento oblíquo Para falar do tempo de voo Então vamos lá Para a gente calcular o tempo de queda Que é a primeira coisa que a gente precisa aqui Para poder calcular o alcance Tempo de queda E que a gente tem que ficar esperto Se a velocidade Y é zero Então quer dizer Que a sua velocidade inicial é zero Tudo que for na vertical agora A gente vai colocar Y Beleza? E tudo que for na horizontal A gente vai colocar X A gente vai usar isso muito Para falar sobre as velocidades Aqui ainda A gente não vai usar seno e cosseno Para falar sobre as velocidades Porque aqui o lançamento é Praticamente é uma mistura De um lançamento horizontal E a queda livre Para a gente calcular esse tempo de queda Então vamos lá Como a gente pode calcular o tempo de queda O tempo de voo desse corpo Vamos pensar numa das equações mais simples Que a gente tem falando de velocidade e tempo Que é o voate Lembra? V igual V zero mais A T Então vamos partir dela aqui V igual V zero mais A vezes T É dessa equação que a gente vai partir Vamos só mudar um pouco O nome das coisas aqui Para a gente adaptar Para esse tipo de movimento Como que a gente vai mudar os nomes? Bom, as velocidades aqui São na vertical Aqui tem a aceleração É uma velocidade na vertical Na horizontal a gente não vai ter aceleração Beleza? Então vai ficar assim VY Porque a gente está falando da vertical A vertical é igual V zero Y Aí a gravidade é positiva Ou a gravidade é negativa aqui A aceleração vai fazer com que o corpo Aumente a sua velocidade Ou a aceleração vai fazer com que o corpo Diminua a sua velocidade Aqui a gente sabe Que como está caindo Nós podemos desenhar aqui Que para baixo Nós temos a aceleração da gravidade Nós temos G Como a velocidade vai ser para baixo Ele começa A gente pode pensar assim Ele começa com velocidade zero Vamos pensar nessa bolinha aqui Quando ela está aqui Ela tem uma velocidade em Y Quando ela está aqui Caindo Essa velocidade em Y É maior VY Quando ela está aqui Essa velocidade em Y É maior ainda VY Ou seja Perceba que a velocidade em Y Ela vai aumentando Com o passar do tempo Por quê? Porque o corpo vai sendo acelerado Ele vai ser puxado Pela força gravitacional Então ele vai aumentando A sua velocidade A força gravitacional Então vai gerar uma aceleração Que é chamada aceleração da gravidade Então Como a velocidade é para baixo E a aceleração também é para baixo Nós vamos definir Então Que aqui para baixo é positivo Então a gravidade vai ser positiva Se a gravidade vai ser positiva Aqui Em vez de mais A A gente vai colocar o quê? Mais G G é da gravidade E esse tempo? Que tempo que a gente quer calcular? O tempo que ele fica caindo Então esse tempo vai ser o tempo de queda Então a gente já mudou A equação da velocidade Para poder calcular o tempo de queda Se a gente tiver a velocidade Beleza? Então vai ficar assim Esse vezes zero aqui Vai ser zero Beleza? E aí? Nós vamos ter aqui Vy Vy é igual a G Vezes o tempo de queda E aí? Vamos isolar o tempo de queda Para a gente poder achar Esse tempo Então isolando o tempo de queda A gravidade está fazendo Uma multiplicação no tempo ali Qual é a operação Que ela vai fazer Do outro lado do igual? A operação matemática Inversa A multiplicação Lembra que toda vez Que a gente muda De posição do igual A Função Eu diria ali O que ele faz É sempre inverso Então a operação matemática Vai ser sempre A operação inversa Então vamos lá Vai ficar aqui Tempo de queda É igual Vy Sobre G Então essa é uma das maneiras De a gente calcular O tempo de queda Isso é Calculando o tempo de queda Sabendo a velocidade Com que ele toca o solo Tá? Então uma das maneiras É calcular o tempo de queda Sabendo a velocidade Com que ele toca o solo Outra maneira de calcular Esse tempo de queda A outra maneira de calcular O tempo de queda É sabendo a altura De onde ele sai Então a gente pode pensar Aqui Daqui Até O chão Nós temos a Altura O H Esse H Representa então A altura De onde o corpo Vai cair Dependendo dessa altura Nós temos um tempo De queda maior Beleza? Como é que a gente Vai calcular então O tempo de queda Utilizando a altura Então aqui Opa Aqui É Utilizando a velocidade Agora vamos colocar aqui embaixo Utilizando a altura A altura O que que era? Vocês lembram? A altura Estava relacionado com Delta S Se a altura Estava relacionado com Delta S A gente tem que pensar Que Precisamos usar Uma equação Que tenha Delta S E tempo Já que a gente Quer calcular O tempo de queda Essa equação Que usa Espaço percorrido Delta S E tempo de queda É o sorvetão Lembra que o sorvetão Pode ser escrito assim Vamos fazer em preto aqui Sorvetão pode ser escrito assim S Igual S0 Mais V0T Mais AT Ao quadrado Sobre 2 Essa é uma das maneiras De a gente calcular O sorvetão A equação horária Da posição No movimento Uniformemente variado Mas A gente pode ainda Descrever ela De um jeito diferente Lembra? Esse S0 Pode vir para cá E essa equação Fica assim V0T AT Ao quadrado Sobre 2 Aí vocês lembram O que era esse Delta S Esse S menos S0 Esse S menos S0 É o Delta S Então a gente pode Escrever Ela assim Delta S É igual V0T Mais A T ao quadrado Sobre 2 Agora vamos adaptar Essa equação Para o movimento vertical Como é que a gente Adapta essa equação Para o movimento vertical? A gente coloca Y em tudo Tá? Y na velocidade E Y no nosso Delta S Aqui Então Vai ficar assim Vai ficar Delta S Y É igual V0Y Vezes o tempo de queda Mais A aceleração Da gravidade Tempo de queda Ao quadrado Sobre 2 Tá? Então essa equação Aqui É a equação Do sorvetão Que a gente Já estava Acostumado Só que Aplicando Para o movimento Vertical Tá? E agora Como é que a gente Vai Trabalhar aqui Que a gente Tem que pensar Lembra? Velocidade inicial Em Y É zero Se a velocidade Inicial Em Y É zero Esse termo Aqui Dá zero Né? Porque tem a velocidade Em Y Sendo multiplicado Pelo tempo de queda Se a velocidade É zero Qualquer coisa Que ela multiplicar Vai dar zero Também Aí A gente pode Também pensar Que O ΔSY É o quanto Ele se deslocou Na vertical Se é o quanto Ele se deslocou Na vertical Então vai ser a altura Beleza? Então eu vou trocar Aqui O ΔSY Pela Altura Aqui dá zero G Tempo de queda Ao quadrado Sobre 2 Aí O ΔSY O que que é? ΔSY É H Então H É igual G Tempo de queda Ao quadrado Sobre 2 De novo O que que a gente Quer achar? A gente quer achar Uma maneira De calcular O tempo de queda Utilizando a altura E não a velocidade Então a gente tem que isolar O tempo de queda O 2 Multiplica O H O G Divide O H E para tirar o quadrado Do tempo de queda O que a gente tem que fazer? Raiz quadrado Então o tempo de queda Vai ficar assim Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui embaixo Assim Vai ficar E o tempo de queda É igual Já vou isolar ele Para ficar mais fácil O tempo de queda Vai ser 2 2 Vezes H Sobre G Paiz quadrada Disso tudo Tá? Então uma das maneiras De calcular O tempo de queda Usando a altura É partindo da equação Do sorvetão Tá? E aí a gente consegue 2H Sobre G Então perceba aqui Que eu tenho 2 maneiras De calcular Esse tempo Que a partícula Ficou no ar O tempo que o corpo Ficou caindo Primeira maneira Eu vou usar Essa equação Se eu tiver a altura Ou eu vou usar Essa equação Se eu tiver a velocidade Que toca o sol Beleza Então a gente já passou Pela primeira parte Do lançamento Horizontal A gente já consegue Calcular Quanto tempo Esse corpo Tá caindo Consequentemente A gente também consegue Calcular Se a gente tiver A informação do tempo A altura que ele caiu Então duas coisas A gente já consegue fazer E agora? Agora a gente tem Que calcular o alcance Tá? Quanto que esse corpo Vai alcançar? É importante a gente saber Que a velocidade Em X Ela não muda Durante todo o trajeto Tá? Então Aqui A velocidade Em X É a mesma Aqui A velocidade Em X É a mesma Aqui A velocidade Em X É a mesma E quando ele tocar O solo A velocidade Em X É a mesma Tanto é que Se a gente pegar Uma bolinha E jogar De uma mesa O que vai acontecer Com essa bolinha? Ela vai andando A hora que ela toca O solo Ela não para Ela ainda continua Se movimentando Na horizontal Por quê? Porque a velocidade Horizontal É a mesma Desde quando Ela saiu Lá da plataforma Então Ela vai sair Da plataforma Com uma velocidade Vai caindo Vai caindo Vai caindo Quando ela cair Aqui Ela continua Andando ainda E aí Ela vai sofrer Atrito com o solo Atrito com o ar E ela vai parando Tá? Se a gente estivesse Num lugar Sem nenhum tipo De atrito Ela ia cair No solo E continuasse Propagando Até Acabar o mundo Né? Se a gente não tem Atrito E não tem Nenhuma força Contrária ao movimento A bolinha Não ia parar Então Nós já sabemos Como calcular O tempo de queda Agora a gente vai Calcular o alcance Que esse corpo Vai alcançar É ótimo Que ele vai chegar Então qual é O alcance do corpo E agora a gente Vai fazer O alcance Tá? Então eu vou apagar Essas equações Eu só vou deixar As equações De tempo de queda Tá? O tempo de queda Com a velocidade E o tempo de queda Com a altura Então vai depender Da informação Que a gente tiver Para saber Para onde Que a gente vai No problema Tá? Então Deixa eu dar Uma apagada Aqui Então Tempo de queda Eu vou colocar As duas equações Aqui do lado Só para a gente saber Como calcular Esse tempo de queda E aí a gente Vê o alcance E mata A parte de lançamento Horizontal Aí a gente vai Para lançamento Oblíquo Beleza? Então Tempo de queda Vai ser Então Tendo a velocidade Py sobre g Ou O tempo de queda Vai ser Tendo a altura Opa Vai ter g Tq Então vou colocar aqui Tq É igual A raiz quadrada De 2h Sobre g Tá? Então são as duas maneiras Que nós temos Para calcular o tempo de queda Aí coisas importantes Para a gente Calcular o alcance Vamos fazer aqui Embaixo do alcance V0x É Constante Tá? Então ct é constante Quer dizer que não muda Ele não vai ser influenciado No movimento Horizontal A gente tem Um movimento Onde a velocidade Não muda Então Velocidade constante Essa velocidade Não se altera Se a velocidade Constante Qual o nome do movimento Vocês lembram? Qual o nome do movimento Cuja velocidade é Constante Como é que chama? Exatamente Retilíneo uniforme O M U Lembra de uma vaca Agora aí Lembra de uma vaca Andando Tosco, né? Pelo amor de Deus Então aqui Como Dito Movimento Uniforme Qual a equação Do movimento uniforme? Vocês lembram? Inclusive tem uma boa Maravilhosa Vende nos potinhos Assim, ó Você lembra como é que é? O nome Que alguns chupam Outros tomam Depende da pessoa Uns mordem Chama sorvete Lembra de sorvete? É, tem uma sorveteria Ainda é boa aqui Lembra que eu levava Sorvetes para casa Então você vem Compra um monte Leva para casa E fica lá Eu moro em Campinas Então, ó S igual S zero Mais V V Vezes T Ó, a gente pode escrever isso assim Tá? Só que a gente pode mudar aqui, ó Do mesmo jeito que a gente fez com o sorvetão A gente pode escrever isso daqui Aqui, ó VT Né? E a gente pode dizer que isso é Delta S igual a V Vezes T Só que lembra que a gente estava falando Que no movimento horizontal Tudo que for na horizontal A gente vai chamar de X Então, esse V aqui, ó É VX Só que ele é a velocidade inicial Que começou o movimento Então você tem que colocar aqui, ó Ó, delta S O que vai ser o delta S? Se é na horizontal O delta S é o alcance É o quanto ele vai andar na horizontal Esse alcance a gente pode chamar de D Então, ó O delta S vai virar D Beleza? O V vai virar V0X E esse tempo é o tempo que ele está no ar É o tempo que ele está caindo É chamado de tempo de queda Então, para você calcular o alcance de um corpo Lançado horizontalmente de algum lugar Você precisa dessa equação Então, o que nós vimos hoje? Até agora Nós vimos como calcular o tempo de queda Utilizando a velocidade com que o corpo toca o solo Como calcular o tempo de queda Utilizando a altura Que o corpo foi lançado do solo E sabendo o tempo que ele ficou caindo E a velocidade com que ele saiu da plataforma A gente consegue calcular o alcance Beleza? Isso daqui serve também, gente Para um avião Pensa, o avião está vindo aqui Ele vai soltar uma bomba O cara que está dentro do avião Vê o objeto caindo em linha reta Na vertical E quem está fora do avião Vê o objeto fazendo uma parábola assim Pensa, se um avião está voando aqui E ele solta uma bomba A hora que a bomba Ou mantimentos Para ser mais bonitinho Não precisa soltar uma bomba Então, eu estou andando aqui Eu solto ele aqui Ela faz assim Eu consigo calcular esse alcance também Desse mesmo jeito A ideia é a mesma A ideia é o que 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 é o que